Por que cursar licenciatura em Física? Além de proporcionar um contato diferente com o mundo, com os fenômenos naturais, o mundo de investigações, de descobertas, você ainda está apto a ingressar no mercado de trabalho, como professor, na rede pública de educação básica, da rede particular, escolas técnicas, cursinhos preparatórios para vestibular e concursos. Ou seja, olhando para o mercado de trabalho hoje, existe uma carência muito grande de professores e se levarmos isso em consideração, o nosso egresso hoje tem uma capacidade muito grande de inserção imediata nesse mercado. Além disso, por conta das habilidades que o curso pode lhe proporcionar, entre elas, poder de concentração, raciocínio lógico, organização. Você pode atuar também em setores ligados à indústria, a setores financeiros, entre outros. Então, nós podemos lhe proporcionar um leque de opções bem grande, de possibilidades. E, para aquele que gostaria de continuar os estudos a nível de pós-graduação, nós temos a possibilidade de inserção em áreas como física médica, pesquisa em ciência dos materiais, física de partículas, e também a docência no ensino superior. Ou seja, nós temos grandes possibilidades de atuação, um leque abrangente. Boa sorte para você e espero encontrá-lo em um dos nossos cursos.